Eu já não quero mais, quase desistindo estou, pois dentro dos meus pais, nem sei mais quem eu. Estou procurando em mim, sonhos que eram meus, deixando o meu adeus neste incerto fim. Luzes que se apagaram, palavras que se afastaram, já não importa não viver na escuridão. Espero não ter que sentir a dor cruel e reprimido. E o céu que vou deixar nos braços do ar. Me ajuntes a despertar, não para de sonhar. Me dê os olhos a luz, para ver o que me reduz. Me peças para eu não ir, supliques para eu ficar. Me faças desistindo e te deixando de amar. Obrigada. 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 Obrigada.